Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher morreu com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto em frente da casa onde morava, no bairro de Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. Ela se recusou a entregar o celular para os bandidos. O crime foi na noite desta terça-feira. O crime aconteceu na rua São Pedro. A vítima é Suzy Medeiros Basílio, de 27 anos. Era o aniversário da prima dela. A jovem aguardava o entregador de pizza enquanto fumava um cigarro em frente à casa onde morava com a família, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. Os bandidos já tinham realizado assaltos quando abordaram Suzy aqui na frente da casa dela. Eles pediram o celular da vítima que se recusou a entregar. Quando ela jogou o aparelho para cima e tentou fugir para dentro de casa, ela foi acertada com um tiro na cabeça. Eles assaltaram o rapaz ali em cima e desceram. Só que chegaram aqui, me escutaram o tiro e disseram, acertaram os caras, vamos pegar meu celular. Aí chegaram aqui e encontraram minha irmã já com um tiro na cabeça. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram o celular da vítima. No velório, a família e os amigos disseram que Suzy era uma mulher engajada em trabalhos religiosos. Eles criticaram a falta de segurança e o policiamento no bairro. A gente não tem segurança, a gente não tem... a gente não sabe se vai sair para ir comprar alguma coisa, se vai voltar, entendeu? A Suzy estava na porta da casa dela, foi voar um cigarro. Os caras chegaram dizendo, perdeu. Perdeu mesmo, ela perdeu a vida dela, pô. Por enquanto, a vizinhança continua assustada. Os suspeitos ainda não foram identificados e os moradores ficam ainda mais atentos a cada moto que passa por aqui. O caso foi registrado no primeiro DIP e deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E na madrugada de hoje, o batalhão ambiental apreendeu aproximadamente 190 quilos de peixe legal, aruanã e surubim. O pescado estava em caixas de isopor, abandonadas no terminal pesqueiro. O produto era vendido sem a guia de comercialização e transporte. O responsável pela mercadoria fugiu do local. Maternidades aqui da capital começam o trabalho de imunização de crianças contra doenças respiratórias. As informações com o repórter Amaral Augusto. Exatamente. Começou hoje aqui na capital a campanha de imunização coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde contra o vírus sincicial respiratório. A campanha que tem essa coordenação visa exatamente imunizar crianças que fazem parte do grupo de risco. Nós conversamos com a coordenadora do programa. Cardiopatas menores de dois anos de idade que tenham cardiopatia cianogênica e hipertensão pulmonar. Os bebês prematuros extremos menores de 28 semanas e os bebês portadores de doença pulmonar crônica também menores de 2 anos que tenham ficado doente nos últimos 6 meses. O programa conta ainda com uma busca ativa e os pais que ainda tem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone 98440 3773. E quem depende da central de medicamentos do estado tem reclamado da falta de remédios. Na segunda-feira essa mulher voltou para casa sem o remédio da mãe dela que mora no interior e tem mal de Alzheimer. O que disseram para a senhora lá dentro? Que não está em falta e não tem previsão de chegar. Hoje, quarta-feira, essa auxiliar de serviços gerais também enfrentou o mesmo problema. Não consegui nos outros cursos, eu vou atrás de novo. Até aqui tem a receita dele. Está difícil conseguir? Está muito difícil. Quem depende da central de medicamentos do Amazonas tem reclamado da falta de remédios. Essa foto foi tirada por um dos usuários e mostra a lista dos que estão em falta. Ao todo, 25 tipos. Algumas pessoas buscavam há mais de um mês por remédios que só conseguiram hoje. Consegui. É? Demorou muito ou teve sorte? Não, eu tive sorte. Nesta quarta-feira, havia movimentação nos setores de recebimento e distribuição da central. De longe, foi possível ver a saída de algumas caixas e funcionários organizando as outras. A nossa entrada não foi permitida. 2016 começou como ano passado. Aumentos e mais aumentos. Desta vez, são os reajustes nos impostos municipais e estaduais. O estoque de seu Vladimir mal chegou às prateleiras e já foi reajustado. Ele é dono dessa empresa que vende gás. Um dos produtos que tiveram aumento. Em média, o acréscimo em cada unidade foi de R$ 1. A botija tradicional, que é de 13 quilos, vai passar de R$ 51 para R$ 52. E isso tem explicação. É que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, teve um acréscimo de 1% em relação a 2015. O tributo é a principal fonte de arrecadação do Estado. E o aumento vai representar o acréscimo de R$ 350 milhões ao ano aos cofres públicos do governo. E isso já refletiu nos preços de diversos produtos, como roupas, alguns alimentos, como arroz, verduras e legumes, além de material para limpeza e também o diesel. Existem produtos que estão fora disso daí. Bebidas não ocorreu, fumo não ocorreu, aumento de carne, frango, produtos produzidos na zona franca que são vendidos no mercado interno. Nenhum desses houve o acréscimo. É só naqueles em que a alíquota anteriormente era 17 e passou a 18. Ainda de acordo com o secretário, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, não teve reajuste. Mesmo assim, o óleo de se encontra em um dilema. Deixar de pagar os impostos do carro e ficar inadimplente ou arcar com os compromissos e se frustrar com as condições das ruas e avenidas da cidade. Além de você pagar um imposto alto, demora seis meses e você já tem que estar trocando a suspensão do seu carro porque a rua atrapalha muito. Daqui a pouco o carro já está tudo quebrado. Ufa! Quanto aumento! De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o contribuinte do Brasil ano passado precisou trabalhar quase seis meses só para pagar impostos. Isso mesmo, você teve que trabalhar até o dia 31 de maio só para arcar com as contas dos três poderes do governo. Se você pensa que os aumentos acabaram, você está muito enganado. Aqui na capital, os tributos também aumentaram. A unidade fiscal do município, a UFM, teve um reajuste de quase 11%. Ela é usada para calcular impostos e taxas municipais. O que em 2015 custava R$ 83,78, este ano subiu para R$ 92,97. Por conta disso, o IPTU, o Alvará e o ISS sofreram reajuste. Na ordem, os principais tributos, o primeiro é o ISS, que é o mais representativo, cerca de 16% a 17% da nossa arrecadação é o ISS. Depois vai o IPTU, que representa em torno de 7% de toda a nossa arrecadação. São os dois principais tributos. É, e com tantos aumentos já neste início do ano, a população reclama. Aposentado ganhando um salário migalha, né? E aí, acaba com a gente. Para nós que trabalha, né, cara? É muito difícil. A gente está sendo roubado e pagando sempre o dobro do que compra. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A gente está sendo roubado e pagando sempre o dobro 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 dobro.